Trocadalho Rodinha punk Eu também quero alguma coisa Rodinha punk, é a rodinha vodka Peguei uma arma Tem que ir lá na frente Parece o cenário do Matrix Tem que ir lá na frente É, faltou o Nilson Tem que ir junto pegar uma lá na Começou Não vai correndo Gringles Gringles Ó o maluco, ó o maluco ainda ali Ele já filmou as armas e tá querendo ir lá Abrir o bagulho Sozinho é moçado Wait a minute, don't waste Wait E ó Caralho peguei porra nenhuma Bora, bora Play on the medium, play on the left, play on the right Caralho, não tenho sem nenhuma arma não Caralho Caralho, cadê minha arma? Não peguei nada, tô na mão Tá bom, pra aqui lado Tô de facão Hummm, facão Caralho, vocês abriram lá o portão? Bora, na frente Já os caras são muito afobados, não são caveira É, eu tô falando, velho, os maluco não é caveira Tudo, tudo, tudo Tudo é caveira, sabe? É tudo uma influência do Gabriel Caralho, jubi Caralho, eu quero arma Tá alagando, tá alagando, bora Caveira Bora, me soa Vai, vai, vai Vai, vai Bora, caralho Peguei um pente, tinha o pente Caralho, Nemesis, para de entrar na foda, João Tá aqui, dá um pé nele Isso precisa matar aí, velho Vocês tão muito afobados, vocês não podem estar invadindo Caralho, quem tá indo sozinho? Deve ser o gringo, é o gringo O cara é Javier O cara é Javier O cara é Javier O cara é Javier Porque eu faço Fisk Fisk Inglês e Espanhol É Fisk Velho, não dá pra jogar aqui esses gringos Tipo, eles chegam e já saem arrebentando tudo na frente, mano Ixi, quando eu desolvi Eu tô aqui com o Neville Maravilhoso Cadê o Neville Maravilhoso? Sai, caralho Eu tô tentando ir pra loja de arco Eu tô na escada ainda, não sei onde vocês estão Caralho, tem muitos zumbis Alguém me ajuda, porra Eu vou morrer, eu vou morrer, meu deus Caralho, porra É porque vocês não são faca na cadeira Eu vou voltar aí Eu morri Meu deus, quem morreu já? Porra, mano Já morri, o Pac morreu Tá, foi o Pac, o Neville Maravilhoso Já morreu Não, eu tô vivo ainda Tem uns caras aqui Os caras estão escondidos aqui Caralho, eu tô dois metros de distância e o filha da puta me acerta É que eu quero matar todo mundo É que eu quero matar todo mundo Tá pelo lado Tá pelo lado Tá muito injusto Tô na loja de arma aqui, hein Ó, já matei os cinco Sou faca na caveira Javier, tamo Javier Javier comigo mesmo, bambino Cadê o Javier? É Nino, Javier Javier O Javier tá misturando tudo Javier, é o Ninho Ninho Javier Porra Javier Caralho, para de correr Meu deus, cara Cadê o resto do povo? É quem tá vivo aqui ainda Caralho Javier É Javier, cara É Javier Agostinho É Javier É Javier Cadê o Javier? Cadê o Tais? Quem tá vivo? Caralho, cadê todo mundo? Não tem nem pra onde tem que ir E a Munation aqui Cadê a Munation? Tô com uma loja É negro maravilhoso Lógico, o negão tem que tá na loja de arma, né Tipo, pra... Olha o estereótipo Javier Estamos tá mortos há muito tempo Puxando pelo jeito, né Eu não Ó a arma da criança aqui, fi Ó, peguei uma arma aqui agora Ih, eu fui infectado, já era, véi Que boy Tem o remédio Toma Cadê? Cadê tu? Eu tô correndo aqui pra dentro da Munation Que esse daqui? Que esse daqui com arma? Que esse daqui com arma que não tá com nome em cima? Que esse maluco? Ah tá, é o gringo Ó, o Gabriel tá... Caralho, o remédio que eu... Caralho, o zumbi aqui ninguém avisa Calma aí Ó, só foi o Gabriel chegar que apareceu o zumbi, eu digo isso Cadê o remédio? Cadê o remédio? Cadê o remédio? Tá chegando um zumbi na porta aí, o Devaston Tá no chão Javier, shoot in the enemies, Javier Javier Javier, remédio? Tá no chão Ih, caralho Ih, caralho Ó Quem tá aqui fora? É o... Eu tô pegando três zumbis aqui Eu tô... eu tô matando todo mundo aqui Vaza! Vaza daí, mano Vamos na boda, vamos seguir o objetivo Vamos sair daqui Larga os bichos aí, chega mais pra cá Ó, você que tá atrasado aí Ó, tô seguindo o negro maravilhoso Porque se é negro maravilhoso dá pra seguir Ó, cadê galera? O negro maravilhoso, pare de na frente, ó O portão que tá abrindo Raviera, come here! Cadê, ó? Estamos aqui, ninguém atrás Ó, estamos em grupo, nós quatro Não, relaxa Quem tem nome vermelho é por quê? Porque tá morrendo? É quem tá bem ferrado É você e o Gabriel Tá fodido já Vai morrer, vai morrer Os negros maravilhosos Quem tá com nome vermelho é quem tá ferrado, tá? É, eu tô sangrando no caso, então Eita Vou pegar aqui um... um bandage, né? Vai lá morrer Eu nem sei qual é o objetivo Sai de perto Ah, caralho Caralho, tem um zumbi manco aqui, ó Caralho, cadê? Já pode correr, cara, corre É pra onde o objetivo? Larga tudo que dá pra... Eu não lembro Aqui é o portão Era pra aquela loja lá e depois tu ia não sei pra onde Ah, é? Ah, aqui ó Eita, tem um zumbi que corre, mano Atrás de alguém, eu acho que é do Gabriel Tá correndo atrás de ti, atrás... aí ó, fodeu Sai! Pegou, morreu Eu não morri não, eu ainda não morri, eu prefiro morrer do que perder a vida Caralho, Raviera, Raviera, Nino, come here! Não faz strike, eu vi Sai, sai, caralho Oi E aí Fernanda, esquece de apertar o F4, mano, pra tu falar com ele Tô apertando o botão do meio do mouse Eu tô apertando o botão do meio do mouse Tá falando à toa Eu tô apertando o botão do meio do mouse Tô te dando mais que Ronaldinho Eu tô apertando aqui ó Raviera, o botão do meio do mouse É, cara, ia ser muito melhor aí ter visto Ah, morri, morri Se eu te dizer é que eu baixei esse filme, você não acredita, né? O botão do meio do mouse também fala E caralho, um botão aqui É, pesquisar no YouTube dos Trombadinhas Que cê vai achar o filme do Pelé Vai Ravier, Ravier, vai Ravier Ravier, man Help my friend Ravier, ele tá aí, ó Ravier, ande Caralho, eu tô com a ragazá Olha meu zumbi ali, ó Ele foi pra cima do Ravier Caralho, eu tô muito lerdo Para, descansa Ravier, vai morrer Ravier Caralho Caralho Se o cara é chinês, os cara falam isso pra não ser Porra Chinês com o nome de Ravier Caralho Traz aí Porra Sai Eita Caralho Não Caralho Negro maravilhoso me pegou no escuro Móa pederastia Mata, velho O cara tá batendo com o moçadinho Mata Tá logo Matou Pronto Mas ninguém é vivo Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait E dê um like E veja o recado dos nossos amiguinhos O papo vai ser reto vai ser dado agora pra vocês Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho 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 pra casa Aí galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó Trocadalho o nome dele Trocadalho, você ganhou meu respeito quando você citou Hermes e Renato Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar Trocadalho Ai, que verdadeira Tchau